Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Sem Filtro, mais uma edição desse programa que a gente adora. Tudo bem, Manu? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Gente, hoje a nossa convidada é a Aline, ela é psicóloga e vai falar sobre depressão aqui com a gente. Vocês lembram que há um tempinho atrás a gente fez um programa sobre depressão e a gente prometeu que ia trazer um especialista. Então seja muito bem-vinda, viu Aline? Muito obrigada. O assunto depressão que a gente debateu aqui com o Marlon Nardmilp deu muita repercussão e muita gente veio questionar Ai meu Deus, eu acho que eu tenho um sintoma ou outro sintoma. Eu queria que você explicasse o que é a depressão e como que a gente percebe que tem ou como que a pessoa tem esse discernimento. A depressão é muito além de você se sentir triste, porque no senso comum é natural eu passar um período mais triste e achar que eu estou com depressão. Mas para ter depressão, o diagnóstico, você tem que ter uma série de sintomas. Uma tristeza mais profunda, não ter vontade de fazer principalmente as atividades que você sente, prazer que você gosta de fazer atualmente. Você passa um período mais fechado, não quer ver os amigos. Quando você teve depressão, qual que era o sintoma que você gostava de fazer e depois não gostou mais? Eu gostava muito de ver filme, de ver filme, ouvir música, sair pra ir na casa dos amigos e eu não tinha vontade de fazer nada. Na verdade eu não tinha vontade nem de levantar da cama. Nem desse filme? Nada, nada. Eu queria ficar deitada sozinha, quieta, no quarto escuro, sem barulho, sem nada. Um silêncio total. Não tinha vontade de nada. Quando eu percebi, foi choro, muito choro, assim, mas eu sempre gostei muito de moda. E aí eu sempre gostei de ver, procurar essas coisas, eu não queria ver na minha frente. Eu peguei um ranço de coisas que eu gostava. É. E quando que você fala, não, eu preciso procurar ajuda, e como que é essa ajuda? Quem que a pessoa tem que procurar primeiro? Nós sempre falamos da importância do autoconhecimento. Ainda é um tabu buscar ajuda, né? Tanto do psicólogo, quanto do psiquiatra. Então, o mais importante é a gente ter essa percepção de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu sinto prazer em fazer. E quando eu começo a perceber que isso está fora de controle, como você disse, Manu, sem vontade de levantar da cama, não quer ouvir barulho, nenhum som, você passa a não ter vontade de fazer nada. Então, o ideal é que, a princípio, busque sim um psiquiatra e também um psicólogo pra fazer um trabalho em conjunto, que é muito importante. Justamente pelo autoconhecimento. Sim. Porque o psiquiatra, né, ele vai conversar, ele vai diagnosticar e medicar, se for necessário, e o psicólogo vai trabalhar exatamente nisso, nessa busca do equilíbrio emocional, né, ajudando o paciente, né, o indivíduo que busca essa ajuda, pra ele se encontrar novamente, né, pra ele resgatar aquilo que ele não consegue mais fazer sozinho. A depressão tem idade, tem gênero? Qualquer um pode ter? Qualquer um pode ter, em qualquer momento da vida. Se a gente for pensar na pandemia, né, as crianças, por exemplo, elas estão já dando indícios de que estão com depressão, porque a socialização das crianças é muito importante. Sim. Né, então, se isso não for assistido, se isso não for bem cuidado, se não for valorizado, né, tem uma forte tendência a desenvolver a depressão. Tem muita criança também que, às vezes, não só agora por conta da depressão, mas acaba sofrendo por separação, né, separação dos pais, ainda mais agora. É, a pandemia fez muita gente se separar, né? Sim. E acabou que cresceu bastante o número de crianças com indícios de depressão, né? Sim. É, porque são vários fatores dentro da separação, né, porque existe a alienação parental também, que é um assunto muito sério, e que, né, as crianças acabam sofrendo com isso. Então, é, o mais importante dentro da separação é que os pais não esqueçam dos filhos, né, e que eles são uma peça-chave pra, né, pra amadurecimento dessa criança, né, pra que realmente ela não sofra, né, de depressão e que se, né, caso ela chegue num diagnóstico de depressão, que consiga, né, ter uma busca de ajuda o mais rápido possível pra isso não evoluir pra algo mais grave, porque a depressão, ela tem graus também. Sim. Então, é, como que se manifesta na infância? O que que os pais podem perceber, assim? Tá muito quieto? Tá... Qual que é o sintoma, digamos assim? É, normalmente a criança não é muito agitada, né? Então, ela começa a não querer mais brincar, ela começa a ter medo de sair de casa, né, criança também, é, pela depressão, o início dos sintomas de depressão, ela começa também a desenvolver pânico. Então, ela não quer ir mais na escola, ela não quer ver mais os amiguinhos, né, ela tem, é, não quer ir num restaurante, comer alguma coisa que ela gosta muito, então esses, né, recusar, né, coisas que ela gosta de fazer brinquedos e tudo mais já é um forte indício de buscar ajuda. Tem que ficar em alerta, né? Você disse que existem tipos, é, graus, né, de depressão, existem tipos também, o que que tá associado a esses, esses graus, assim? É, a depressão, é, dentro da CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, é, ela é bem extensa, né, então entra pânico, entra o transtorno misto, né, de ansiedade, depressão, então a gente pode, é, né, ter outros, é, outras doenças, né, associadas à depressão. Então, então, só que isso, né, assim, é necessário mesmo uma investigação mais profunda, né, pra chegar num diagnóstico correto. Você tem, você, quando você teve, você teve algum outro sintoma ou só não queria mais fazer as coisas? Eu tinha, não, não tinha vontade de fazer nada, realmente, e eu senti, assim, um, não sei, um vazio, um negócio ruim dentro, uma tristeza. Porque às vezes, não é uma tristeza, às vezes é eu não sentir nada. É, é um vazio. Você tá triste, você tá triste, mas ainda a tristeza, você sente, né, você tem uma motivação, mas você não sente, você não sente nada. Exatamente, pra, é, esse, esse, esse relato é importante, né, não, você não precisa, é, você não consegue explicar o que você está sentindo. Sim. Né, esse vazio que é difícil pro, pro próprio indivíduo entender, né, é, e aceitar, né, que eu não consigo, né, saber exatamente o que tá acontecendo comigo. Começa a dar desespero. Dá um desespero. Dá um desespero, fala, gente, o que que é isso? Tô ficando louca. É, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E até que a gente já falou nos programas anteriores, a gente começa a ter uns pensamentos bem negativos, né, porque a gente fala, ai, nossa, eu não aguento mais, o que que eu vou fazer? Ai, vamos acabar logo com isso? Vamos, é. Vamos acabar? É, leva ao suicídio, né? A maioria das vezes. E muito forte nos adolescentes também, o suicídio. E os adolescentes, eles são mais propensos a essa fase, essa idade, porque eles estão num conflito, eu pelo menos, gente, quando eu fui adolescente, meu Deus, eu tinha uns conflitos, eu tinha uns conflitos muito, meu Deus, eles têm, né, e isso propicia. Sim, porque é uma fase de transição, uma fase de transição muito difícil, hoje com tanto acesso à internet que a gente tem. Que é o pior. É, porque, pelo menos, eu não queria tratar de transição. É, na minha época, não, eu também não tive, não. Vamos entregar aqui. Mas, é uma fase muito difícil, porque escolha profissional muito cedo. Muita pressão também, né? Sim, muita pressão. Eu sempre digo, como que você, eu saí da escola com 17 anos, como que você escolhe... Porque você quer ser o resto do vivo. Eu tive muita sorte, mas, assim, como que você escolhe uma profissão com 17, 18 anos? Eu faço orientação vocacional. Ai, que legal. Ai, que legal. É, muito legal. E na orientação vocacional, a gente vê fortemente o quanto um adolescente está comparado ainda para saber o que ele vai ser quando crescer. Para a criança, a gente chega e fala, ah, o que você quer ser quando crescer? A criança vira e fala, ah, eu quero ser médica. Mas ela não sabe o que quer ser. Quero ser veterinária. Quero ser astronauta. E é, mas é que é uma fase em que os hormônios estão em ebulição. A depressão, ela tem uma associação forte com os hormônios, né? Então, é o que eu sempre explico para os meus pacientes, para os tutores, né? Para os responsáveis, as crianças, os adolescentes que passam comigo, o que eu sempre oriento? Estejam atentos. Qualquer sinal diferente, né? Não deixe isso persistir. Busca ajuda. Busca entender. Porque, às vezes, os pais, eles... Não é que eles querem ser autossuficiente, né? Mas eles querem resolver. Sim. Mas, às vezes, uma ajuda é muito importante. Porque o adolescente chega e fala, ah, eu sinto um vazio. Mas que vazio é esse? E, às vezes, os pais, eles sentem que, ah, é fase, é da idade. E não é, gente. É muito sério e tem que ser visto e tem que procurar ajuda. Porque quando eu cheguei, quando eu tive, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe... E minha mãe, assim, não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu falei, mãe, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei te explicar. É uma tristeza e tal. E eu contei no episódio que eu descobri que eu tinha depressão numa palestra da faculdade. Estava tendo semana da comunicação na faculdade e um grupo de publicidade fez uma apresentação lá sobre depressão. E começou a falar e eu comecei a chorar. Porque tudo que eles estavam falando, eu sentia. E tinha uma moça que tinha depressão. E ela falou, gente, eu sinto isso, eu trato assim, eu trato assim. No outro dia, eu falei, não, eu vou procurar ajuda porque eu vou fazer besteira. E procurei. E foi assim, tive que ir sozinha. Mas não é, não é, nossa. Não quis me ajudar, não é isso. Porque, às vezes, não tem esse conhecimento de que não é uma fase, de que não é cansaço. De que precisa ajudar, né? Eu tenho meu consultório próximo de uma universidade. E a procura é muito grande. E ali nós temos assim, eu entrei com 17 anos e meio na faculdade. Eu também. Mas eu não estava segura do que eu queria. Eu passei uns perrengues também. Mas, eu acho que isso vai muito da nossa personalidade, da nossa construção, né? De caráter, de moralidade, que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, tem algumas pessoas que têm essa facilidade. E eu tinha, assim, a certeza de que se eu não me encontrasse ali, estava tudo bem. Sim. Mas outras pessoas não. Que você teria a possibilidade de procurar em outra coisa. Exatamente. Então, assim, um adolescente de 17 anos, que ele saiu do ensino médio e ele vai morar sozinho. Ele, muitas vezes, ele vai ter que dividir o espaço dele numa república, com outras pessoas diferentes dele. Então, tudo isso é um gatilho para gerar depressão, ansiedade, pânico. E se isso não for resolvido, infelizmente, pode levar até a ideias de suicídio. E tem gente também que, deve ter alguma relação, que tem muita coisa, que faz muita coisa ao mesmo tempo. Tem gente que trabalha e estuda, e que assim, não consegue organizar o seu dia. Não consegue fazer tudo o que precisa e acaba também desencadeando tudo isso, né? Esse excesso. Porque a gente até comentou. Hoje, a gente, até pelas redes sociais, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente tem sempre que ser produtivo. E nem sempre a gente consegue ser produtivo. E isso acaba trazendo frustrações, né? Também. Sim. É porque é um peso que a gente carrega, né? De que a gente tem que ser bom em tudo. E esse ter que ser bom em tudo, ele também pode te levar a uma exaustão emocional. E você sentir que você não está no caminho certo. De repente, você é uma excelente jornalista. Mas você tem tantas responsabilidades. E aí, o que vai acontecer? Acaba se frustrando que você não conseguiu fazer aquilo que você gosta. Sim. E a depressão, ela atrapalha na vida, né? Também. O que que te atrapalhava, Manu? O que que você... O meu rendimento no trabalho era péssimo. Péssimo. Porque, primeiro, que eu não tinha vontade de trabalhar, né? Eu acordava, eu obrigada. Eu falava, meu Deus. Eu tenho que levantar para ir trabalhar. Infelizmente, eu tenho, porque eu tenho contas para pagar. Tenho que fazer. Só que eu não conseguia fazer nada. Eu chegava no trabalho, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu olhava para a tela do computador e falava, meu Deus. E vou lá fazer e saía tudo errado. E eu não tinha vontade de fazer nada. Eu levantava, eu ficava dando volta dentro do trabalho. Porque eu ficava rodando para fazer coisa que eu não queria fazer. Aí fica procrastinando. Fica. Aí chegava no final do dia exausta. Porque, não sei, parece que tem um peso em cima. Você não consegue fazer nada. E eu realmente não queria fazer nada. Então, meu rendimento no trabalho caiu. O meu relacionamento com a minha família sempre caiu. Porque eu já sou estressada. A gente fica muito mais irritada, né? Fica. Muito. Fica. Eu já sou uma pessoa estressada. A irritação é um negócio que pega, assim. E aí, a minha mãe e eu não conseguiam conversar com os meus pais. Porque eles falavam alguma coisa para mim e eu já saía gritando. E aí, também não ajudavam muito, né? Porque eu não conseguia conversar. E aí, já falava, porque você é muito estressadinha. Você não está falando com seus amigos. E aí, eu ficava mais ainda estressada. Daí, eu ia para o quarto e ficava no quarto de novo. Então, o relacionamento com os amigos, com a família, no trabalho, foi caindo. Só caindo. Você acha que nessa época você perdeu, tipo, oportunidades, essas coisas? Eu, claro. De crescimento. A gente acaba perdendo. Porque é uma coisa que você fala assim, Ai, para mim, eu não quero. Mas você não tem vontade de fazer. Eu falo, não. Eu não consegui entregar no TCC. Eu estava na época do meu TCC. Não entreguei. Fui entregar. Depois. Inclusive, eu tenho uma professora que ela acabou comigo. Porque ela, coitada também, não tinha como entender. Mas, ela falou, ai, você está sendo muito espartinha. A gente falou, não, eu não estou. Eu não consigo fazer. Eu não consigo. Eu sentava para fazer o TCC. E eu falo, meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu não consigo. Eu não sei. Eu não sou para isso. Aí, você começa a se colocar para baixo. Baixa autoestima. Essa questão da procrastinação também é um gatilho para começar a desenvolver a depressão. Porque a gente começa a perder a vontade. A gente, às vezes, é difícil explicar, talvez. Mas, ela vem vindo devagarinho. Você, de repente, vai começando a perder o interesse aqui, ali. E aí, as coisas vão acumulando. Sim. E aí, você já se perdeu. Vai entrar em desespero. É. Baixa autoestima. Eu não dou conta de nada. Eu não nasci para isso. Isso é o suficiente. Eu não sei. Se sentir insuficiente. É verdade. É complicado. É por isso que eu falo, né? A gente tem que falar sobre esse assunto sempre que possível. Eu acho que eu até sou um pouco repetitiva nas minhas redes sociais. Porque eu falo muito sobre isso. Mas, a gente acha que por mais que tenha internet e tudo mais, todo mundo tem acesso. Mas, nem sempre as pessoas têm acesso da forma correta, né? Graças a Deus, hoje está sendo muito falado. As pessoas conseguem falar, conseguem contar suas experiências. Mas, às vezes, isso não é suficiente para uma pessoa que está sentindo, enxergar o que está sentindo e que isso é um sinal de alerta. Exatamente. Não necessariamente você tenha ou você vai desenvolver. Mas, se você está com algum desses sintomas, presta atenção. Porque, conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais difícil de tratar, né? Quanto mais tempo eu demoro para buscar ajuda, porque a gente resiste. Não, isso vai passar. Eu vou ficar bem. Isso é uma fase. As pessoas ao nosso redor falam, né? Vai ficar tudo bem. Calma. Não vai agora, não. Espera mais um pouco. E esse espera mais um pouco, ele pode ser devastador. Às vezes, esse é o maior dos problemas, né? Que a gente tenta conversar com alguém para entender o que está acontecendo. A pessoa fala, mas isso não é nada, não. Daqui a pouco passa. Ai, vamos sair. Vamos fazer uma coisa que passa. Desqualifica tudo o que você está sentindo. Exatamente. E aí, você se sente pior ainda. Eu falo assim, ai, será que coisa na minha cabeça? Nossa, eu sou louca. Acho que eu sou louca. Eu sou ingrato. É. Eu sou louca. Ai, você tem tudo. Por que você está sentindo isso? Mas é o que a gente estava conversando antes, né? Se você tem um diagnóstico, seja de diabetes, de uma doença cardíaca, né? A pessoa, ela não fala para você, ai, coitadinha, você tem diabetes. Ela não fala isso. Mas quando você tem, né, assim, essa tristeza prolongada, essa falta de vontade de fazer as coisas, as pessoas, elas, não, mas vai passar, né? Para que? Não precisa buscar ajuda. Fala-se também muito de religião, né? Procura Deus. Como se, aí você fala, não, aí eu não tenho autoestima, eu não tenho Deus, eu não tenho vontade, eu sou preguiçosa, eu sou triste. E aí, você cava um buraco, entra e fica. É, porque nós temos três pilares. A arte, né? Assim, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a arte que é você fazer as coisas que você gosta, atividade física, que é muito importante, né? Os seus momentos de lazer. A fé, que a fé, ela independe de religião, né? E também, se você, né, não acredita, isso não importa, né? E o outro pilar são as terapias, né? Então, seja a terapia com o psicólogo, né? Isso é muito importante, né? A gente procurar uma pessoa especializada, né? Para fazer esse atendimento, para ter esse acolhimento adequado, né? Buscar um psiquiatra, né? Em alguns casos, neurologista, né? Que eles também estão muito abertos, hoje em dia, para tratar isso de uma forma mais humanizada. Porque as pessoas têm aquilo, ah, mas eu vou no psiquiatra, ele vai e some da remédia. Se for necessário, sim, né? Mas eles estão mais abertos. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. O que elas estão te motivando ou desmotivando? Que a maioria sempre te puxa para baixo, né? Te puxa para baixo. Mesmo sem querer. O estereótipo do louco, né? Assim, historicamente falando, lá atrás, ele era visto como o quê? O louco como aquele que ele não se encaixa na sociedade. Então, o que que acontecia? Eles excluíam. E o que que acontece quando a gente tem problemas com a nossa saúde mental? Nossa, você é visto como um mal profissional. Você, eu acho muito corajoso quem fala abertamente, eu tive, eu tenho, eu me curei, eu tomei remédio. Porque você é visto, né? Ainda como uma pessoa problemática. Ainda como uma pessoa problemática. Infelizmente. E aí, você não fala. E aí, ninguém fala. Um fala, o outro não fala. Todo mundo tem. Ninguém fala nada, todo mundo sofre. E é assim que vai caminhando, né? E aí, eu não busco ajuda porque eu sou louca. Isso, porque as pessoas vão achar que eu sou louca e é complicado isso. Vou ficar viciada em remédio e nunca mais vou sair disso. Exatamente. E não é assim, né? E eu só vou melhorar se realmente eu me abrir. Se eu colocar pra fora aquilo que eu estou sentindo. E de preferência com alguém que possa te entender. Se a princípio você não pode buscar um psicólogo. Se a princípio você não pode, você não tem a possibilidade de um auxílio. O que você vai fazer? Você tem que buscar pessoas que vão te apoiar. Pra que elas possam realmente te acolher, te motivar a buscar uma ajuda adequada. Uma ajuda que, de fato, possa te trazer pra essa realidade. Pra uma melhora contínua, né? E não ficar estacionado. Só pensando que você é louco. Ou que, por exemplo, psicólogo, só... Vai no psicólogo quem é louco. Ainda existe esse pensamento. Existe muito. Como que funciona? A pessoa entendeu que está se sentindo assim e decidiu procurar um psicólogo. Como que são os primeiros passos? Como que é a terapia? Existem vários tipos, né? A terapia com o psicólogo tem várias abordagens. Eu trabalho na cognitivo-comportamental. Mas, independente de abordagem, o psicólogo, o papel dele é, a princípio, acolher. Buscar entender o motivo daquela procura. Entender a dor daquele paciente. Fazer todo esse trabalho de acolhimento. Então, assim, isso pode levar várias sessões. Como também pode, assim, esse acolhimento ser um pouco mais rápido. Por quê? Ele não sabe o que ele está sentindo. Alguns chegam e, ó, é assim, assim, assim. Outros, não. Por conta daquele vazio que você falou aqui, não sabe. Não sabe o que é. Então, os primeiros passos são esses. É tentar levantar todos os sintomas. Tem algumas avaliações que nós fazemos. Para que ele possa realmente... É o próprio paciente que faz. Para ele entender de verdade. Ele vai pensar naquelas questões. Ele vai... Se ele sentiu mesmo aquilo. E, de acordo com a pontuação que ele faz ali, né? A gente, dentro de todo o processo de acolhimento, A gente chega numa hipótese diagnóstica e nós vamos trabalhar isso, né? E terapia é muito gostoso, né? Porque terapia não tem julgamento, não tem apontamento. Então, é algo mais... Quando a pessoa tem a empatia, como psicólogo também, isso é muito importante, não adianta nada, né? Você ir não gostar do psicólogo, não dá muito certo. Então, esses são os primeiros passos, né? À medida que ele sente essa empatia, à medida que ele se sente acolhido... Ele se abre mais. Aí a gente manda... Manda bala. Manda bala. Gente, ficamos por aqui com mais um Sem Filtro, porém, esse é diferente. Nós falamos sobre depressão, só que vocês sabem que tem um episódio aqui no Sem Filtro sobre ansiedade. Então, a nossa conversa com a Aline vai continuar e a gente volta pra cá pra conversar com ela sobre ansiedade no próximo episódio. Então, não perde. E se você sente algum desses sintomas, esse vazio, tristeza, procura ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Aline, muito obrigada. Até o próximo episódio. Só vamos continuar falando. Até a próxima, Manu. Até daqui a pouco. Tchau, gente.